A participação do Avante no Campeonato Palhocense Veterano Quarentão tem o apoio de Baratão Supermercado, Alge Multimarcas, Marmoraria Santa Clara, Marquinho do Pacheco, Lavanderia de Alto Atendimento Lavô Palhoça, Grupo Rotação Gás, Comércio de Madeira Flor do Sol e JH Calhas e Rufos. Avante e Tomé jogaram pela sétima rodada do Campeonato Palhocense Veterano Quarentão. O confronto foi realizado no estádio Antônio Vicente Vieira, no Pachecos. O Avante começou a partida com Rafael, Jadir, Jajá, Murilo, Adir, Renatinho, Wilson Lugano, Atos, Fabinho, Cristiano e Beto Cachoeira. O Tomé iniciou com Enox Lima, Ronaldo, Jackson, Thiago, John, Leandro, Júlio César, Rafael, Jailson, Douglas e Marcão. O trio de arbitragem esteve formado por William Machado Steffen, Jailton Prestes e Felipe da Silva. Abuela, Jaju차, Jailton, Douglas eAllah, Jair, Jailton Putnam, Jair, Jair, Jair. Sai, sai, sai! Tá pregado? Preparou aqui, preparou aqui! Isso! Não tem ninguém aqui com a puta aí, pô! Sai, sai, sai! Não tem ninguém aqui com a puta, faz o meu... Ah, vai, tá super! Vamos lá, vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Obrigado. 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 Puxa até o meio. Obrigado. 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 Romano. Quase, porra! Annuncia. -...mortem... ...morte, porra! E aí, saiu mais um pouquinho, saiu mais um pouquinho, deixei um barco de vida. Aqui? Volta, volta! Volta! Volta, me dá a mão na saia! Passou aqui, isso, deixa lá, só cuida aqui, tá? Nossa, nossa! Achei, bicho! Volta ali, volta ali, vai atirar, vai atirar já! Vai atirar! Vídeo! 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 Vai atirar! Vai atirar! Vídeo! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?